O que fez até a minha presença, acusador? Seu juiz, este é o homem. Sim, eu sei que é o homem, mas qual a acusação? Este homem é réu do juízo, pois ele pecou desde o princípio. Mas, diante da acusação, quais as provas tem contra ele? Ora, era para ele estar no jardim do Éden, mas ele foi expulso por desobediência a sua lei. E até os dias de hoje, ele continua de desobedecer. Ele tem cometido pecado contra os homens e contra ti, ó Supremo Juiz. Pois, só tu és Deus e Senhor, eu mesmo, eu mesmo reconheço isso, estremeço. Agora, este indivíduo, não, ele não faz caso algum, retiro. Mas, diante das provas apresentadas, qual o direito que você exerce sobre ele? Senhor juiz, vamos analisar a sua lei. O que a sua lei diz? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás. Tudo isso, ele tem cometido. E nos últimos dias, então, tem se entregado as paixões da carne. Tudo o que eu quero, ele faz. Não há solução para ele. E o réu, o que tens a dizer, como você se declara? Culpado. Peguei contra a tua lei. Sou digno de morte. Morte eterna. Mas, não há ninguém por você? Ninguém por você? Não, Senhor juiz. Não há ninguém. Ninguém por mim. Veja, juiz. Ele está se condenando. Eu acredito no final. Todo o universo aguarda a sua decisão. Todos já sabem. Pode culpá-lo. Inocente. 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 Como? O que diz a sua lei? Quem será condenado no lugar dele? Quem morrerá no lugar dele? O quê? Fala da justiça nesse lugar. O quê? Isso não é possível? Está errado isso aqui? Está errado? Falta da justiça aqui? Falta da justiça aqui? Falta da justiça aqui? Amém. Aquele torneio de Deus, de meu pecado, de todo mundo, e no Senhor, a tua alma, te dá a paz. Aquele torneio de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão, a pedra que podia me matar, me deu o seu perdão. Como ela construiu meu castelo, com aquilo de arte mais belo, que é o amor que perdoa, inocenta o pecador. Jesus, roubou meu lugar, isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente. 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 Amém o poder do meu Deus, de meu pecado, de todo mundo, e no Senhor, a tua alma, te dá a paz. Lá vem o poder de Deus Rascando o jornal Te dando a mão Te ajudando E vendo pra ti Inocente As pedras que apontavam pra mim Todas caíram ao chão Tinha vida E deu seu irmão Com ela construir meu castelo Com aquilo que há de mais belo Que é o amor que perdoa Inocente ao beijo a dor Jesus tornou o seu lugar Isso me parece doerente Mas eu vejo isso pra mim Inocente 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 Amém o poder de Deus Mentir o pecado De todo mundo E no segundo Lá pra tua alma Te dar a paz Amém o poder de Deus Passando o jornal Te dando a mão Te ajudando Dizendo pra ti Inocente Inocente Amém o poder de Deus Passando o jorna Passando o jorna Te dando a mão Te ajudando Dizendo pra ti Inocente Inocente Inocente